Fala pessoal, e no vídeo de hoje vou te mostrar como resolver quando o fone de ouvido não sai som e nem sequer conecta Faz o seguinte, pressione as teclas Windows mais X, lembrando que eu estou usando o Windows 10, tá? E aqui você vai clicar nessa opção aqui, ó, gerenciador de dispositivos Se você estiver usando a Windows 7 ou Windows 8, você pode clicar na caixa de pesquisa e escrever gerenciador de dispositivos, tá? Pra ir pra essas opções aqui que eu vou te mostrar Beleza, quando chegar aqui eu vou gastar um pouco pro meio da tela aqui pra vocês verem E aqui você vai nessa opção aqui, ó, controlador de som, vídeos e jogos E nessa opção aqui, ó, é Real Tech e definição de aula Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre esta opção e vou te mostrar passo a passo Foi assim que eu consegui resolver esse problema E clica aí, atualizar drive Ok, aqui você vai clicar nessa segunda opção aqui, ó, procurar drives no meu computador E vai clicar nessa segunda aqui, ó, permitir que eu escolha em uma lista de drives disponível em meu computador Aqui agora, pessoal, você vai buscar a versão mais recente aqui, ó, dessas opções aqui de baixo, tá? No caso, o meu aqui é esse segundo aqui que é de 2019 Você procura a versão mais recente, tá? Dá um clique e agora você clica em avançar E aqui agora ele vai instalar o drive Qualquer dúvida ou dificuldade pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Se esse vídeo te ajudar, deixa seu like e se inscreve no canal Beleza, o drive foi atualizado com êxito Aqui você pode fechar E se por acaso aparecer essa mensagem aqui pedindo pra você reiniciar Você reinicia, tá? Pra essas atualizações funcionarem Beleza Eu vou conectar aqui agora no fone de ouvido E observa que já vai aparecer aqui, ó Uma mensagem aqui dizendo que o fone foi conectado E vai funcionar normalmente Até o próximo vídeo então, tchau, tchau